Salve galera, beleza? Vamos continuando com a série de Tencho 2, vamos aí agora a segunda missão da série. Bom, pedindo salvamento aqui, né? Vou salvar. Salvamento aí da missão passada. E vamos pra próxima. A gangue de ladrões. Eu tenho que salvar o velarejo dos ladrões. É credo, 26 shuriken. Vou pegar mais 5 aqui. Vou pegar 2 poções de HP aí, vamos embora. Ah, esqueci a select, a gente tem o mapa. Olha, tem um vagabundo aqui dormindo, ó. Esse aqui vai ser minha primeira vítima. Toma. Olhe, olhe, olhe. Ah, tem mais um na torre ali, beleza. As vezes quando ficam nos lugares meio ruim pra dar cutscene de quando mata os inimigos, dá uns bugs. Não, não me parece assim. Ah, lá é inocente, ó. Ah, lá é inocente, ó. E aí 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 Dá uma olhada pra lá primeiro Eu acho que é o fim da linha Eu acho que é o fim da linha Eu acho que é o fim da linha Uma mulher Vira pra lá que já era Vai ficar só nessa Não Tem um maluco ali também Pô, às vezes estão uns burgos e nada a ver Essa aproximação aqui deve ser do civil Só confirmar Ai Só subir aqui pra ver se tem alguma coisa Parece que eu vi uma parada aqui Aqui ó Ah, olha ali que eu achei mano O cara intenso e stealth assassinos Esse pó é que ele era meio verde Que ele tá azul Será que é o mesmo pó pra fazer dormir? De qualquer maneira eu vou deixar guardado Aqui ele nem passa eu acho É o fim do mapa Ah não E aí cara E aí cara Mas o que que tava vendo aqui Que ele não Que ele não tá subindo ali Ah, nada a ver mano Ah, nada a ver mano E aqui ele vai subir Ah, olha aqui ó Ah, olha aqui ó Um degolado Será que ele vai me ver aqui? Ah, olha aqui ó O que 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 foi isso mano? Ah, olha aqui ó Ah, olha aqui ó Sino Ah, que malandragem mano Cheio de armadilho o negócio Ah, olha aqui ó Ah, olha aqui ó Caramba, que subida! Estou até achando que aqui é o final, mano. Mas eu acho que não. Vamos lá. 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 Toma. A visão está uma merda aqui. Ah, te achei, maldito. Vamos lá. 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 O que vai acontecer aí. Não, por favor! Garan, líder dos ladrões. Por favor, não! Eu vou parar quando você morrer. O que? Quem é você? Os céus demandam retribuição e eu vou lhe dar. Vamos embora, hein? Primeiro o chefe. Nem respirou, mano. Eu sou uma sombra, eu não tenho nome. Beleza, missão concluída. É isso aí, galera. Vou encerrando aqui a missão 2 da série. E na próxima parte a gente continua. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.